A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 o que os músicos estão dizendo para fazer agora, sem fazer um estudo do jogo. Os músicos estão dizendo assim, vamos padirar, e vocês lutem. Vamos lutar, e vocês lutem. Vamos lutar, e vocês vão mordir. Vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 Aplausos. 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 Aplausos 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 Música Música